Fala aí galera, beleza? Demorei um pouquinho pra postar esse vídeo, mas como prometi no finalzinho naquele vídeo lá, esse vídeo de Tess e Elemental. Então tá meio que na cara, né? Eu consegui provavelmente um Nomi rápido e fui roubando o Elemental de todo mundo, né? Como é meio complicado jogar de Nomi e todo mundo fala, ah, Nomi é muito ruim, porque você roleta, roleta e não acha Elemental. Então você sabendo que os inimigos às vezes tem 2, 3 ou tá fazendo build de Elemental, pronto, você consegue buildar rápido, né? Claro que nem todo mundo vai fazer Elemental, mas assim, nossa board vai ficar muito, muito forte, cara. Lá no turno 1 a gente, infelizmente, não conseguiu pegar token nem nada, então, Lakaia é mais forte, 2, 2. Bem tranquilo aqui. Vamos dar uma acelerada, né? Porque assim, esse jogo tem até muitas lições. Muita lição de misplay, mas enfim, tem muita lição, mas nem tanto quanto os outros jogos, né? É mais porque ele é divertido de assistir mesmo, mas tem uns detalhinhos aí que a gente pode aprender. Aí é tudo basicão, turno 1, melhor Lakaia é turno 2, a gente upou. Turno 3 a gente fica meio confuso, né? Vem de 1, compra 2. Aí, nesse caso, é uma lição, gente. Tipo, tem gente que pegaria o dragão 2, 4, aí pegaria 1, 2, 4, 1, 2, 3. Mas se você fizer o cálculo, se você pegar esses dois demônios aí, cara... Ó, a gente tem um 4, 6 e um 2, 3. Se a gente tivesse pego o dragão e o 2, 4, a gente teria, entre aspas, um 4, 4 e um 2, 4. Então, aqui, uma lição bem importante. Você tem que fazer esse cálculo de quanto a sua board fica. Então, belezinha. Os dois demônios fizeram um bom combo. Eu dei freeze porque aquele dragão também é bom. É que naquele turno, melhor, era essa dupla, né? Aqui eu fiz uma senhora misplay, cara, ó. Esse saurolisco, junto com a bomba, tá virando 4, 4, mais a bomba 2, 2. Então, assim... Não devia ter pego esse dragão, não, cara. Então, mas assim, perdoa que olha o horário que eu tô jogando lá embaixo, cara. Era todos esses jogos pós-live. Poderia ter uma dupla de saurolisco. Então, assim, normalmente esses jogos, cara, eu levo a sério, lógico. Mas, assim, tem vezes que eu tô jogando meio com sono, tô zoado. Mas, olha como a gente foi recompensado por aquela misplay, cara. Olha esses dragãozinhos formando a nossa trinca, mano. Que maravilha, cara. Ó, Japa, por que você pegou aquele grandeiro? Ah, eu achei que ia acabar buildando o demônio porque eu ia ficar muito fraco, né? Mas... Aqui é meio debatível, né? Eu pensei, falei, bom, vou pegar esse 5, 4 pra dar o buff ali nos dois demônios, que a gente tem dois demônios, né? E como eu vou querer trincar só no outro turno, porque a gente vai upar e trincando pra poder pegar um tier 5, eu falei, bom, vamos comprar. A gente vai comprar um dragão, é meio óbvio isso, né? E outro lacaio. Então, eu acabei optando por esse TC cristal, que não só dá mais um 1 pra esses dois demônios, mas também já é um corpo 5, 4, né? Mas, Japa, você poderia ter pego o 2, 3 ali, dava mais 2, mais 2, ainda dá mais 2, mais 2 pro fiandeiro. Não é uma dupla, mas vai dar dupla. Então, eu... Não sei, cara, é debatível. Podia ser também. Tem uma segunda dupla. O pau fiandeiro por custo de um HP só. Tá bom, sim. O jogo vai dar bom. Vamos acelerar aqui, porque, né? Estão emocionando essa partida, sim. E agora vem o bicho, cara. Coisa boa. Turno 6 maravilhoso, cara. Ei, uma trinca! Aí que tal? Você pode falar, pô, Japa, Malganes ali, você tem dois demônios. Pode buildar o demônio, já que você pegou o fiandeiro e tal. Aí você olha pro pessoal, você viu que bastante gente tá fazendo elemental, cara. Falei, pronto, vambora de nome, man. Esse cara não tem elemental, tá bom. A gente fica um turno sem. Vamos acelerar a partida aqui, porque não vale tanto a pena. Importante, ganhamos. Não tomamos dano. Aqui, cara, eu fiquei meio com medo, né? De ficar apanhando, porque eu senti que por esse turno 8 minha board não tava boa, cara. Então eu peguei a caneca mesmo. Vamos dar buff pro que a gente tem na board. Aqui, eu acho que eu fico meio cego, assim, meio burro, cara. Eu podia ter jogado o fiandeiro fora, a gente não vai usar mais. Pode ver que eu tô cego, eu não olho pro fiandeiro, eu jogo as outras coisas. Mas, enfim, tem que prestar muita atenção, cara. Beleza. Eu quero muito que o buff caia em cima desse elemental e do dragão, então eu vou jogar esse elemental fora. O buff não tá lá. Beleza. Olha que bobeira, cara. 3-3 jogando fora, deixando o fiandeiro um 3 ali, tipo, por quê? Mas, enfim, acontece, cara. Quem não? Isso é um erro muito comum entre o pessoal. Acontece muito comigo, você acaba esquecendo uma caia, você deixa ele lá e você fala, pô, já tava na hora de ir embora, né? Mas tá bom. O fim não fez tanta diferença ali que o fiandeiro até tomou um dano de escudo divino. Se fosse o 3-3, ia também tomar do mesmo jeito, mas, enfim. Aí, baratinha elemental já, maravilhoso. 3 elementais. Olha o fiandeiro. Aí você vai fazendo aquele lance, cara. Você joga mais fraco, vai fazendo as trocas das piores peças para as melhores e otimizando o resultado. Ali, talvez, era meio debatível pegar o segundo... Vai ser mescal, mas eu preferi continuar na saga dos elementais, cara. Pra não ficar muito improvisando, improvisando, né? Por mais que seria muito bom. Tá, buff pro ciclone na esquerda. Ótimo, a gente achou outro elemental ali. Tô adiantando. A partida do poitão é uma musculpante assim. Tô sempre checando o que o inimigo tinha. É o que eu sempre esqueço. Então, aconselho muito pra vocês jogarem de tracker. Tem gente que não joga de tracker, né? É só, cara. Complicado não achar elemental. Isso que é problemático pegar no Mi, cara. Mas você vê que TES ainda consegue funcionar. Ó, aqui eu fiz uma misplayzinha, cara. Pode ver. Joguei fora um. Ok. Aí eu jogo elemental vendido. Ok. Se você contar mana, eu podia ter jogado elemental vendido fora, transformado esse Stase em 12, cara. Mas tá bom. Olha só, tô vendendo só agora. Poderia ser um 12 e 12, mas enfim. Quero que eu não seja punido por isso. E a partir daí é só você checar o que o pessoal tem. Roubar os elementais. Ó, cara. Que delícia, mano. O cara tem um Dini ali. O cara tem outro elementalzinho do Taunt. Maravilhoso, cara. Então, sobre o Senescal, eu tô deixando ainda porque eu acho que tá safe comparado com a borda do pessoal pelo turno que a gente tá. Mas quando você vê que já não tá indo mais, o Senescal tem que ir embora. Eu ainda tava dando buff. Tô falando, pô, acho que ainda segura esse 6-3. Ainda tá ajudando, tá segurando. Dá pra jogar. Mas, por exemplo, ó. No próximo turno já tá dando muito status, cara. Creio eu que o Senescal não dura mais. É muito arriscado. A gente já tem uma Nomi 4-4. Vai ter essa Tormenta 4-4. Vai ganhar um buff 5-5. Mas, enfim, um Senescal 6-3. São três lacaios muito fracos. Aqui é outra coisa. O pessoal já jogaria esse Anomalia aí, cara. Não joga não, mano. É uma moeda muito importante pro próximo turno. Não vai acelerar nada se eu jogasse agora. Então, segura um pouco aí, pô. Você ainda desce 3 de mana pra gente poder fazer uma troca-compra, mas não dava. Só 2. Nossa, é maravilhoso partir daqui, cara. Tem que comprar pra não perder moeda, né? Maravilhoso, cara. Só fazer a festa. Ó, aqui eu fiz um erro muito grave também, cara. Não prestei atenção. A Anomalia já fez custar zero a minha atualização. Eu vou acabar jogando a outra Anomalia antes de usar. Eu poderia usar o poder heróico gratuito e economizar uma moeda. Muita bobagem, ó. Podia ter pego o Ciclone primeiro. Jogado fora. Aí jogava o Ciclone. Aí eu comprava a Anomalia. Roletava. Poderia jogar outra Anomalia, entendeu? Eu perdi mana aí. Então, assim. Prestar atenção pra maximizar o uso de mana, cara. Puta cagada que eu fiz, pô. Acho que agora tá na hora do Senescau já, né? O status tá muito alto da board. Poderia ter jogado o Ciclone, mas enfim. Ok. Funcional ainda. Então, aqui, cara, é complicado. Tem gente que já trincaria. Eu não recomendo, porque, ó. Eu tô com pouca vida. Tô pra morrer. Se eu trincasse, cara, a chance, ó. Por exemplo, ah, já precisa aparecer outra Anomia, etc. É outro corpo 4-4 que fica. Então, melhor manter a calma. Deixa, deixa esse elemental da água aí, que tem status muito bom por enquanto. Finca depois. Não tenha pressa. O que importa é você ter uma board sólida pra não perder. Não que eu não tenha confiança nessa board que tá grande, né? Mas... Pode acontecer, né, cara? Olha só, cara. Talvez eu perderia, mano. Se o lugar daquele elemental ali fosse... Uma Anomi 4-4. Mas, enfim, creio que não. Que o... Esse elemental já tá gigante. Exatamente o que você tava procurando. Aí eu fiquei na dúvida. A gente upa, pega um tier 6. A gente fica no 4 pra poder pegar um tier 5 contra a Anomi. Não, vamos upar logo que não tá dando muito. Não tô podendo muito, não, cara. Ah, que tenso, né, cara? Como a gente tem pouca vida... Puta, que medo de pegar essa Anomi, cara. Nossa. Tá bom. Melhor fazer isso mesmo, porque é muito zoião. Já tá com bom status. Ter um slot... Dois slots mortos é horrível. Tá bom assim, né, cara? Não pode ser muito zoião. Talvez se eu peço mais um slot ali, eu poderia ter empatado, né? Ou perdido. Saber. Mas que beleza, cara. O cara tinha muito elemental. Vai ajudar a gente pra caramba. Só aproveitar. Bom trabalho. Continua dando gás aí. Coisa boa, cara. Tem a trinca ali. Abriu até uma vaguinha. Maravilhoso. Falgadonte. Meio... Eu pego aqui, mano. Eu não tenho vontade de pegar essa outra Anomi. Mas eu falei, já joguei tanto elemental, cara. Pegasse, tinha que pegar antes, pô. Desperdício. Falei, melhor não. Vamos continuar nessa mentalidade que tá bom um por um mesmo. Tá malgadonte. Escudo divino, meia boca. Não tem murloc. Ótimo. É que fica a dúvida. O que que eu jogo fora? A ex na... Forte. Então, assim, dois com escudo divino. Tem sua super utilidade. Um que quando bate, mata, dá o dano restante nos outros. Utilidade. Jeanne, sua utilidade. Eu falei, bom... Vou jogar uma ex na fora. Coragioso, cara. Talvez eu jogaria mesmo esse elemental... Tier 2 aí. Mas tá bom. O Jeanne fez o seu papel. Estão colocando o dano lá pro canto. Caralho, que descrição, cara. Meu Deus. Maravilhoso. Você manja das coisas. E aqui, o cara deu o nosso... Toque final. Eu também vou jogar uma ex na fora. Vários quatro elementais maravilhosos. É só festa, cara. Este é o meu reino. Deixa o nome aí, né, cara. Muito zoião. Muito zoião, cara. Mano, joga o nome fora. Mas não, cara. Eu sou muito zoião, velho. Mas tá bom. Talvez o Jeanne seria bom ter deixado. Porque o Jeanne gera mais um lacaio. E se o cara tá com dragão... Mais um lacaio batendo pra tirar escudo divino. Mas, enfim, cara. Tá bom. Opa. Fez um. Aí eu fiquei com medo, né. Porque se o cara tem nadina... Então deixa os escudos divinos batendo lá na frente. Tirar os escudos divinos. Não adianta deixar o poison na frente. E é isso, cara. Um jogo bem rápido. Um jogo bem fácil. Mas eu achei muito divertido, cara. Dá pra ver como o Nomi dá pra jogar com alguns heróis. Né. Por mais que dependa muito de RNG também. Mas foi um jogo muito legal, cara. Pancadaria. Status. E ganhamos fácil. Não deu nem tempo do cara achar uma nadina. E é isso, gente. Valeu. O próximo jogo provavelmente vai ser BG também. Nesse mesmo formato. A gente bateu lenda no padrão. E eu vou colocar vídeo aqui, cara. Que foi muito rápido esse lenda, né. Mas, por enquanto, vamos continuar com esse conteúdo aí. Espero que tenham gostado. Valeu. Depois deixa nos comentários se vocês querem assistir. Valeu, gente. É isso aí, cara. O vídeo acabou. Fui. Até a próxima. Bom trabalho. Continua dando gás aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.